Quando fizer algo nessa geração, não faça sempre. Não faça sem mim. Quando curar, me usa pra orar. Quando falar, deixe-me ser o profeta. Quando mover, enxer-me de ti. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Pode me chamar, Senhor. Eu estou aqui, estou ao seu dispor. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Se eu quero usar a minha canção, pra despertar, eu vou por essa nação e pra combater todo mundo da corrupção. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Pode me chamar, Senhor. Eu estou aqui, estou ao seu dispor. Quando fizer algo nessa geração, não faça. Você quer ser ousado por Deus nessa geração? Eu estou aqui, eu vou por essa nação e prazer. Eu estou aqui, eu vou por essa nação e prazer. Eu estou aqui, eu vou por essa nação e prazer. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Eu estou aqui, eu vou por essa nação e prazer. Eu estou aqui, eu vou por essa nação e prazer. Porque nós estamos trabalhando durante o mês. Ação! Ação! E tem uma pessoa que faz aniversário esse mês. Quem é? Suizinhos. Isso mesmo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos fazer essa mãozinha, levantou todo mundo. Se inscrevam em casa na outra dança. Agora vamos voltar. Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vocês já sabem que vai ter esse mês? Não, não, não. Mas o que é que vai ter esse mês? É Jesus, pelo amor de Deus. Mas, peraí, quem é que vem ontem? Vamos lá. 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 Se você quiser usar água, aí Jesus vem para ganhar nossa vida, não é? Toma aqui. Tá vendo? Quando a gente está no caminho errado, Jesus vem para poder consertar nossa vida, não é? Jesus consertou a minha vida. Jesus consertou a sua? Isso mesmo. Isso mesmo. E aí, o que acontece? Um chuchinho, sabe? Aí, a mamãe ficou tão feliz, como os homens davam para os homens, tão feliz, que ela não fez o tempo. Então, ela voltou para todos os dias, se vai fazer o que você vai ter. Aí, isso é o tema. Hoje, quem é íntimo? Quem sabe o que é íntimo? É íntimo. E aí, o que você vai ter? E aí, o que você vai ter? Gente, eu vou pegar o meio. O que você vai ter? Muito bom. E aí, o que você vai ter? e oito oito mais e oito 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 se tolge yoga e oito e a casa Onde, como a Maria falou, a gente vai falar simplesmente em Jesus, porque ele sabe que Jesus veio, que ele nasceu, que ele moveu a cruz por nós, depois que ele ressuscitou, não é? Ele que fez isso para Jesus, ele é o nosso, ele é o nosso Salvador da Pé, só que quando Jesus estava na pédia, Jesus precisava protagão de um gênero, a palavra de Deus, e assim ele fez, como ele sabia que o tempo dele era curto, o que ele fez? Ele levantou doze pessoas, quem sabe? Quem são essas pessoas? São doze pessoas, quem sabe? Os discípulos, mas também, quem é lindo? Doze discípulos, se esconderem o contrário dele, ele tem que ensinar, certo? Então, o que acontece? Jesus chegou ali no mundo, de verdade, ele disse que era o testador, e ele falou assim, ó, lá em cima dele, porque você não está mais com esses palés, eu vou te ensinar a vocês a utilizar, oh, meu Deus, certo? E o que Jesus quer de nós? O que Jesus quer de nós, a gente? A gente deve ir onde eles, até que ele venha, até que ele venha. Mas, assim, ó, a gente, ó, ó, é sessão, você já está falando pra vocês? A gente, os discípulos, sabe o que eles fizeram? Eles ficaram caminhando com Jesus, ó, Jesus ia pra cá, os discípulos iam pra cá. Jesus ia pra lá, os discípulos iam pra? Jesus ia pra cá, e os discípulos também iam. Tudo que Jesus fazia, os discípulos faziam, sabe por quê? Porque Jesus estava ensinando eles. E o que Jesus ensinou eles, Ana? A pregar, a pregar o evangelho. Isso. Falar de Jesus, e quando Jesus curava as pessoas, eles iam com os próprios olhos. Exatamente. Imagina, você está lá, andando com Jesus, aí você vê uma pessoa cega, aí Jesus fala assim, abre os olhos e a pessoa começa a enxergar do nada. Isso não é muito incrível? Isso é incrível. Isso é incrível. Porque eles viam Jesus curando as pessoas. Jesus, sabe o que ele fazia? Jesus libertava as pessoas. Quem sabe disso? Jesus libertava. As pessoas estavam assim, ó, perturbadas assim. Aí Jesus ia lá e Jesus libertava aquelas pessoas. Jesus curava as pessoas. Jesus, ele era amigo das pessoas. Sabe que Jesus, ele entrava nas casas das pessoas? Quem é que sabe? Jesus, ele entrava no lar das pessoas. Jesus entrou na sua casa? Amém. Ele comia com as pessoas. Ó, sabe aquelas pessoas desprezadas pela sociedade? Aquelas pessoas que ninguém queria conversar assim? Desprezada? Jesus, ele conversava com elas. Jesus, ele não fazia acepção de pessoas, né, Ana? Sim. Olha, até que ele ia ser crucificado, os discípulos acompanharam ele e Jesus foi ensinando. Ensinando como evangelizar, como curar. E quando Jesus se foi, eles tiveram, Deus é a missão pra eles de pregar o evangelho. Exatamente. Jesus, ele foi um grande professor. Quem aqui já leu os evangelhos? Sabe os evangelhos? Quem aqui sabe os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e? João. Muito bem. Então, tem muita história de Jesus na Bíblia. O que que acontece? Então, Jesus foi ensinando, que nem um professor. Quem aqui tem um professor na escola? Todo mundo tem um professor, né? E o professor não ensina a gente? Jesus, ele era um professor pra aqueles discípulos, sabia? Sim. Ele era como um professor, ele era um mestre. Só que, ó, quem tá prestando atenção aqui em mim? E na Aninha? Só que o que que acontece? Jesus, ele não tinha que voltar pro Pai? Jesus, ele foi crucificado, ele morreu. Jesus ressuscitou. E aí, ele voltou pro Pai. Certo? A Bíblia fala que ele está a... Quem sabe? A direita do Pai. Não é? E quem é que sabe o que Jesus tá fazendo lá no céu? Ele está intercedendo por nós. Jesus, ele continua intercedendo por nós, Aninha. Sim. Ele cuida de nós. E Jesus, ele tá voltando. Só que o que que aconteceu? Quando Jesus, ele foi até os céus, Jesus deixou uma missão pros discípulos. Qual foi essa missão? A missão de pregar o evangelho a toda criatura. Exatamente. Jesus falou assim pra eles, ó, eu vou voltar pro Pai, mas eu preciso que vocês continuem pregando o evangelho. Tudo aquilo que vocês viram eu fazer, é pra vocês fazerem também. Peraí, mãe. Deixa eu contar uma coisa aqui pra eles. Pode falar. Vocês sabiam que até os anjos queriam pregar o evangelho? Mas Deus não deixou. Por quê? Porque é muito fácil você acreditar numa coisa vendo. E aí acaba sendo mais difícil você acreditar em alguma coisa quando você não vê. Ele quer testar a nossa fé. Então, e aí nós estamos aqui. Sabe por que nós estamos aqui? Porque os discípulos não desistiram da missão que eles tinham. Os discípulos não desistiram da missão. Aquela missão que foi confiada a eles. Já pensou se eles tivessem desistido? O que que ia acontecer? O evangelho ia acabar. Mas eles não desistiram. Eles foram fiéis até o fim. E eles escreveram a história. Quando a gente lê a Bíblia, o que que acontece quando a gente lê a Bíblia? A gente vê o que os discípulos fizeram, não é? Só que nos dias de hoje, nos dias de hoje, Ana, essa missão ainda é dos discípulos? Não. Agora a missão é nossa. De quem que é essa missão hoje em dia? Ó. De quem que é essa missão hoje em dia de pregar o evangelho? De quem? Nossa. Essa missão é nossa. Nós temos que pregar o evangelho de Jesus. Ó, o tema do ano que vem, que a nossa igreja vai trabalhar, é até que ele venha. Não é? Esse ano, qual foi o tema desse ano? Que a gente prossegue pro? Prosseguindo para o alvo. O ano que vem é até que ele? Venha. Até que ele venha. Então, pra ele vir, o que que a gente tem que fazer? A gente não pode desistir? A gente não pode desistir. Porque o Senhor, ele confia em mim, ele confia em você, ele confia em vocês. Mas, tia, como é que eu posso pregar o evangelho? Me ajuda. Eu não sei como. Como, Ana, a gente pode pregar o evangelho? A gente pode começar pelos nossos amigos de escola, com os nossos vizinhos e com a nossa família. Nem precisa fazer toda aquela pregação. É só eu falar assim, olha, Jesus te ama. Ele tá sempre com você quando você estiver sozinho. Nunca se sinta sozinho. Exatamente. A gente propaga o evangelho, sabe como? Quando você chega lá no amiguinho da escola, aquele amiguinho que você sabe que tá com problema. E aí você fala assim, olha, Jesus, ele pode te ajudar. Jesus, ele pode te curar. E a gente fala isso pra quem? Pro amiguinho da escola. A gente fala isso pros nossos familiares. A gente fala isso pros nossos vizinhos. Quem aqui já falou de Jesus pra alguém? Quem aqui já falou de Jesus pra alguém? Olha, isso aí. A gente não pode deixar essa missão falhar. A gente não pode falhar na nossa missão. Certo? Certo? Quem aqui tá prestando atenção? Eu! Exatamente. Você tem uma missão. Nós temos uma missão. Sabe? O Senhor, ele tá recrutando pessoas. Fala, tia, que palavra é essa recrutando? É como se fosse um grande exército. Sabe? Quem já viu um grande exército? Sabe um exército bem grandão? Jesus, ele tá recrutando. Isso mesmo, de Jesus. Jesus tá recrutando um grande exército. Pra aquele grande dia. E olha, o que que eu tenho que fazer pra que ele venha? Quem aqui sabe me falar? Olá! 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 Exatamente. O que acontece? A gente precisa continuar pregando o evangelho a toda criatura. A Bíblia fala assim, ó. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é isso, Ana? Sim. É todo mundo, Ana? Ou só algumas pessoas? Todo mundo. Todo mundo. Mas agora, por que todo mundo? Porque Deus nos ama, Jesus nos amou de tanto, 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 que não quer viver sem nós. Porque ele teve a opção de deixar a gente de lado, se pecar, deixa quieto e ter arrependimento. Porque no inferno, o inferno não é pra quem peca, mas sim pra quem não se arrepende dos pecados. Então, o Senhor, ele tem uma obra nas nossas vidas. Olha aqui pra tia, olha aqui pra tia, ó. Todos nós temos uma missão. Aí você olha pra você e fala assim, tia, mas até eu? Eu pregar o evangelho? Será que eu consigo pregar o evangelho? Você consegue. Porque o Senhor, ele te salvou. O Senhor, ele te salvou. O Senhor, ele te ama tanto, 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 que ele fala assim, olha, eu quero que você fale da minha palavra pras pessoas. Eu quero que você anuncie o evangelho pras pessoas. Olha aqui, quem acha que Jesus é muito bom? Jesus, ele é bom pra você? Mas ele, você vai guardar Jesus só pra você? Olha, Jesus, ele é um presente. Quem é que sabe? Ó, um presente. Faz de conta que aqui tem um presente, aqui. Jesus, ele é um presente, ok? Exatamente, ó. Jesus, ele é um presente, mas ele não é um presente que eu posso guardar pra mim. Eu não posso guardar esse presente pra mim. Eu tenho que falar dele pra todo mundo. Tia, pra quem? Pros meus amiguinhos na escola, pra minha família. Eu tenho que falar pros meus vizinhos. Eu tenho que falar pro meu próximo. Certo? Porque eu não posso guardar Jesus só pra mim. A Aninha, ela não pode guardar Jesus só pra ela. Jesus, ele é um presente que eu ganhei e que eu preciso dar pra todas as pessoas. Amém? Porque Jesus ama todos. Jesus ama nós e Jesus ama todas as pessoas no mundo inteiro. E olha, pra que ele venha, o evangelho precisa ser espalhado por todo mundo. Quando o evangelho for espalhado por todo mundo, o que que vai acontecer? Ele vai? Descer. Ele vai voltar. Olha, será que Jesus pode confiar? Será que Jesus pode confiar em você, Ana? Sim. Será que Jesus pode confiar em vocês? Sim. Ô, tios aí, o apoio. Será que Jesus pode confiar em vocês? Sim. Exatamente. Jesus, ele pode confiar. Fala assim, Jesus. Jesus. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Levanta sua mão assim. Jesus. Jesus. Pode usar os meus braços. Estica a pernona aí. E os pés. Jesus. Pode usar os meus pés. Para anunciar o evangelho. Para anunciar o evangelho. Jesus. Jesus. Pode contar com os meus olhinhos. Jesus. Jesus. Pode contar com a minha boca. Pode contar com a minha boca. Jesus. Jesus. Tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Bendiga. 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 O seu santo nome. O seu santo nome. Ou seja, tudo que nós fizermos será para a glória de? Deus. Olha, se eu estou comendo, é para a glória de Deus. Se eu saio para passear, é para a glória de Deus. Se eu estou na escola, é para a glória de Deus. Exatamente. Gente, nós precisamos, com Jesus no nosso coração, a gente pode todas as coisas. Todas as coisas. A Bíblia fala assim, que se as palavras de Deus estiverem dentro do nosso coração, lá dentro do nosso coração, a gente pode pedir tudo o que a gente quiser. E a Bíblia fala que não será feito. Quem aqui tem uma coisa muito especial para pedir para Jesus? Você tem, Ana? Eu tenho. Quem aqui tem uma coisa muito linda para pedir para Jesus? Olha, quem aqui quer que 2024 seja um ano lindo, abençoado por Deus? A tia Carla falou do projeto de vida, não falou? Do projeto de vida? Olha. Então, quem aqui vai fazer o projeto de vida? Todos nós. Né, Aninha? Sim. Nós vamos fazer o projeto de vida todos nós. E olha, lá você pode colocar o quê? O que você deseja? Tia, eu posso colocar que eu quero uma boneca nova? Pode. Ô, tia, eu posso colocar que eu quero um? Uma bicicleta nova? O que mais, Aninha? Ah. A gente... Deus assim, Deus. Deus. Pedir. Olha. Olha aqui. A gente pode pedir muitas coisas para Jesus. Muitas coisas. Ô, tia, meu pai, ele está desempregado. Eu posso pedir o emprego para o meu pai? Pode. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso pai. E ele tem prazer em abençoar a gente. Ok? Ele tem prazer em abençoar. Só que assim, tem uma coisa muito importante. Que a gente também precisa colocar ali. O que vocês acham que é? Ser um discípulo de Jesus. Exatamente. Olha, no projeto de vida, a gente pode colocar o que a gente quiser. Certo? Só que vocês também, a gente podia colocar assim. Senhor, eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero ser um discípulo que vai levar a palavra. Eu quero ser um discípulo que vai colocar a mão sobre as pessoas que são doentes e vão ser curadas. Exatamente. Olha, a gente pode colocar ali, Senhor, eu quero ser um amigo melhor. Quem aqui quer ser um amigo melhor? Olha, deixa eu falar uma coisa. Ó, uma coisa muito importante. Você acha, Ana, que o discípulo de Jesus é desobediente? Não, não, Jesus, exatamente. E aqui, vocês acham que um discípulo de Jesus fica mexendo no TikTok toda hora? Olha, a Ana falou uma coisa muito importante. Olha, escutem aqui, ó, escutem aqui. Sabe o que que rouba o nosso tempo? Que às vezes a gente não consegue orar, a gente não consegue ler a palavra de Deus. Quem aqui sabe o que toma o nosso tempo? Ó, ó. Ó, já deixa eu falar uma coisa muito importante. O celular, a tia também usa. A gente sabe que a gente precisa do celular pra se comunicar, pra fazer trabalho de escola, pra poder falar com o amiguinho, pra poder jogar um joguinho, pra poder mandar mensagem, isso mesmo. Só que, ó, só que, olha aqui, ó, uma coisa. Mas a gente tem que passar o dia inteiro no celular? Olha. Ó, 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 peraí. Olha, a gente pode usar, olha aqui, quem tem celular aqui? A gente pode usar, mas com moderação. Até que, ó, até que ficar o dia inteiro faz mal pra nossa saúde, né? Exatamente. Olha, a gente não, ó, ó, presta atenção aqui na tia. Ó, a gente tem que usar com moderação. Olha, o celular, ele não pode roubar o nosso tempo de oração. Quem sabe disso? O celular, ele não pode roubar o nosso tempo de leitura da palavra. Quem aqui lê a Bíblia em casa? A nossa vida com Deus não é só no domingo. Não é só aqui. Ó, quem acha que a nossa vida com Deus é só na igreja? Não. A nossa vida com Deus é na segunda, na terça, na quarta. Todos os dias, né, Aninha? Aham. Todos os dias. Todos os dias. Agora, olha aqui. Ó, o amiguinho tá falando aqui. O discípulo de Jesus fala palavrão? Não fala. Não, não. O discípulo de Jesus... Ele obedece. O discípulo de Jesus fica disperso e não fala da palavra pra ninguém? Aí, ó, ó. Ó, olha aqui, olha pra tia. A gente já vai encerrar, certo? Vamos levantar? Peraí, peraí. Nós somos como soldados de Deus. E a gente não pode ficar disperso. Exatamente. Eita, peraí. Olha, escuta aqui. Peraí, mãe. Tem alguém me ligando. Peraí. Eita, olha, escuta aqui. Ó, ó. Quem tá me ouvindo? Segura aqui pra mim. Quem tá me ouvindo? Exatamente. Olha. Ó, ó. Olha aqui. Nós estamos numa guerra, ok? Espiritual. Ó, quem aqui tá vendo um monte de coisa ruim acontecer no mundo? Quem aqui tá... Não tem um monte de coisa acontecendo no mundo? Sim. Mas, quem vai combater o mal aqui? Quem é que Deus levanta pra combater o mal? Somos nós, como um exército. Amém? Amém? Quem, ó. Exatamente. Nós temos Jesus no nosso coração. Então, o Senhor vai nos usar pra combater o... Mal. Nós somos mais... Ó. Nós somos mais do que? Vencedores. Amém? Amém. Amém. Levanta sua mão aí. Fala, Jesus. Jesus. Eu sou um soldado. Eu sou um soldado. O Senhor pode contar comigo. Mãe, eu vou contar comigo. E eu vou ser forte. Eu vou ser forte. E eu vou ser corajoso. Eu vou ser corajoso. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Até que o Senhor... Até que o Senhor... Venha. 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 Aleluia. Pode te aplaudir? Aplausos aí, ó. Glória a Deus. Deus, Deus abençoe. Deus abençoe. Olha aqui, Aninha, voltando. Gente, olha aqui. Tem alguma coisa diferente na Ana, não tem? Aplausos aí, Aninha, você é um soldado? Sim, todos nós somos. Exatamente. Mas, espera aí. Agora eu vou fazer uma pergunta para os corajosos de verdade. Agora, eu sou uma soldada. E eu tenho que espalhar o evangelho para toda criatura. Agora, quem aqui quer fazer parte dessa missão comigo? Eu quero. Olha, nós temos um exército grande, hein? Olha, um soldado... Qual é uma das características do soldado? É a obediência, ok? Ó, um soldado, ele é obediente. Amém? O Senhor pode contar com você, com a sua obediência? Amém. Amém. Deus abençoe. Isso mesmo. Jesus, ele é muito forte. E Jesus está conosco, porque ele é o nosso general. Quem aqui acredita que Jesus é o nosso general? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Um soldado também não fica disperso, olhando para cima, pensando assim. Ele fica aberto. Exatamente. Porque caso alguma coisa aconteça, ele pode se machucar. Exatamente. O quartel de Jesus, ele é organizado. Amém? Amém. Amém. Exatamente. O quartel de Jesus, ele é de soldados obedientes e ele é um quartel organizado. Porque lá no céu, tudo é organizado. Vocês acham que o céu é bagunçado? O céu é organizado. As coisas de Deus é organizada. É com ordem. Amém? Então, eu preciso obedecer. Eu preciso me submeter. Jesus, ele faz aquilo que ele viu o Pai fazer. Ele viu o Pai fazer e ele faz. Certo? E a gente, ó, assim como Jesus, Jesus, ele faz aquilo que o Pai faz. Amém? E a gente faz porque o nosso exemplo é Jesus. Certo? Jesus faz porque o Pai faz e a gente faz porque a gente aprendeu com Jesus. Jesus, ele é lindo. Jesus nos aceitou. Amém? Amém? Quem aqui entendeu que nós somos um exército forte de Jesus? Quem aqui entendeu que nós somos soldados de Cristo? Quem aqui entendeu que nós temos o dever de levar o índio? E uma boa forma de levar o índio é, ó, nós vamos ter o presente pra Jesus. Quem vai vir? Nós estaremos aqui. Né, Aninha? Sim. Nós vamos comprar o presente e nós vamos trazer porque o presente vai ser doado, certo? Cada criança. Cada criança. Isso. A gente vai trazer o presente e esse presente vai ser doado pras crianças, ok? Olha aqui. Exatamente. Ó. Ó. Olha aqui pra tia. Olha. Um bom momento da gente levar o índio é convidar um amiguinho pra estar aqui no dia do presente pra Jesus, né, Ana? Sim. É uma boa forma da gente evangelizar. Olha. A gente vai fazer um culto lindo pra Jesus, certo? A gente pode... Você pode convidar um amiguinho pra poder vir com você. Tia, se eu convidar um amiguinho, eu vou estar fazendo o índio? Sim. Certo? Ok? Vamos lançar um convite pra um amiguinho pra estar aqui no dia do presente pra Jesus? Vamos? Como bons soldados. Como bons soldados. Amém? Amém. Tenha isso em mente. Você é um soldado. Em qualquer lugar que você estiver, você é um soldado. Amém? Amém. Glória a Deus. A gente... Vamos dar um aplauso bem forte pra Jesus? Amém. Amém.